Amiguinhos, olha, a Túlia também fala Olha, essa daqui é a Barbie da Aninha Essa é outra Barbie Estão todos esperando pra ser atendida Pela profissional, a Aninha Que tá aqui, ó, cuidando da Maria Clara A irmã do JP Que veio pra um dia de Belém Nossa, ela tá linda Ah, tá mesmo Vamos mostrar Mostra ela aqui pros amiguinhos Que linda que ela ficou Agora, agora Próxima cliente Próxima cliente Valente Ah, muito obrigada É só acertar lá na recepção Quanto que ficou tudo isso, Aninha? Dez reais Dez reais pra eu fazer tudo isso? Arrumar o cabelo, fazer as unhas Agora não vai embora que tem mais cliente Tá expulsando eu Tchau, galera Agora Oi, Aninha Eu sou a MC Divertida Você está aqui, por favor? Claro Hoje eu vim pro meu dia de beleza com você E eu não sei o que fazer Eu quero dar uma arrumada no meu cabelo Tá muito bagunçado É, MC Divertida? Tá muito bagunçado o seu cabelo Você está precisando Dar um trato nele, hein? É mesmo É O que você vai fazer, Aninha? No cabelo da MC Divertida hoje? Agora eu vou Passar água Pra não doer Ah, pra ficar umedecido O cabelo da MC Divertida Vejam só A MC Divertida é uma boneca bem linda Ela tem um sapatinho rosa Um shortinho rosa Uma blusinha amarelinha E um lacinho amarelo E hoje A MC Divertida está aqui Está aqui Você vai, então, primeiro arrumar o cabelo Você jogou a água, né, Aninha? Está caindo Agora passa um pouquinho do teu creme Pra ele ficar macio Olha, esse é o creme da Aninha O que você vai segurar um pouquinho Aí eu não sei divertida Vai cair Claro que seguro Assim? Aí Gente do céu Como está embaraçado Está muito embaraçado o cabelo dessa sua cliente? MC Divertida Olha O cabelo dela é loiro Igual o da produção, né, filha? MC Divertida é muito Uma garota muito divertida Então não vai passar creme no cabelo dela? Você vai fazer maquiagem? Passa um pouquinho de creme Só um pinguinho E só pra ficar macio Deixa eu arrumar Já chupou pra você? Pronto? Saiu? Deixa eu ver Olha, mostra pro amiguinho Só um pouquinho É branquinho a gente É, só um pouquinho que passa, né, Aninha? Que na verdade esse creme é da Aninha Mas a gente está usando Está ficando lindo Ai, obrigada, Aninha Por você cuidar de mim Estou amando esse dia de beleza com você O que é isso? Depois é o creme É um gel com glitter Para o cabelo ficar brilhante Pode chamar de creme também Pode É verdade Nossa, meu cabelo está ficando muito lindo Olha só, galera Olha Está mesmo, Maria Clara Está ficando Olha, ficou com brilho Pronto Agora Agora vou fazer a tua maquiagem Olha os olhos da de coraçãozinha Vamos mostrar aqui para os amiguinhos Como que é os olhinhos Olha os olhinhos da Maria Clara Olha, amiguinhos Tem coração Agora vamos acertar aqui Só de aduco que não tem Só de bonecas É, só de bonecas A Tully parece de verdade A Tully ali, ó Elas falam, né, filha Essas bonecas tuas Ensinam a matemática Ensinam a falar inglês Como que se diz pai inglês mesmo, Aninha? É Purple Father Father Purple é essa cor aqui, ó Roxo Escuro O que você vai fazer agora na MC Divertido? O que que fala? Eu vou mostrar as cores Mostra Mostra, deixa eu ver Mostra Ela tá fazendo A Aninha tá fazendo Ih, não quer abrir, gente Um tutorial de maquiagem Deixa eu abrir Conseguiu? Deixa que a mamãe abre Ah, ela é esperta Aqui, gente É o tutorial de maquiagem da Aninha Olha só Muitas cores Muitas cores E é formato de coração, né? Igual os olhos da MC Divertido Eu tenho brilho, branco Eu tenho um monte de cores Ah, que legal Você gosta de fazer maquiagem, Aninha? Gosto Segura Quando você vai passear com a mamãe Você se maquiagem? Sim E rumo Vou fazer as unhas Vira pra mim mostrar Pra produção mostrar aqui o cabelo seu Como que ficou Olha, gente Olha aqui, gente Já pintei aqui Ah, ela já fez as unhas? Não, não fez não Não? Ih, gente Caiu de ponta cabeça Ela tá caindo de madura? Hoje é o dia de beleza da MC Divertida Tem um vídeo aí que a Maria Clara Foi o dia de beleza da Maria Clara E manda o JP Ela já foi embora Já passou aqui pelo salão da Aninha Tá lá no sofá Né, Aninha? Agora você vai passar o esmalte Esse esmalte é de brinquedo, né? Ele sai na água E a MC Divertida está passando por um dia de salão de beleza Aqui no canal da Aninha Deixa o like, compartilha e se inscreva Vou passar esses dois esmaltes Esse aqui é da Frozen, né? Do Olaf Aqui ela passou o gel de glitter no cabelo da MC Divertida Passou um creme também no cabelo da MC Divertida E agora ela está fazendo as unhas dela, ó Que linda a unha dela Muito linda Olha só O dia, olha aqui Temos várias maquiagens Temos pente Burrifador com a unha A Aninha está passando esmalte na unha da MC Divertida Um dia muito legal de salão de beleza com a Aninha Que linda que está ficando as unhas da MC Tá mesmo Eu estou ficando muito linda Obrigada, Aninha Para ir na praia Para ir na praia? A MC Divertida gosta de nadar? Gosta Gosta, né? Me dá outra mãozinha, MC Claro Toma, Aninha Minha outra mão Pode pintar, por favor Ai, eu vou deitar um pouco porque estou cansada Pode deitar e MC Divertida, né, Aninha? Aqui o salão de beleza é o dia seu Quase caiu da minha mesa A Aninha, ela faz a unha também Quando a mamãe vai fazer a unha Não, não faz não Você não gosta mais, né? Mas a tia Darlete, que é a nossa manicure Ela corta sua unha, né, filha? Lixa Passa base Hoje ela não está aqui, não Hoje é o salão de beleza da Aninha Cuidando da MC Divertida Aninha, falta só maquiagem agora A MC Divertida Depois é o rímel Depois A MC Divertida Olha lá, a Aninha vai passar a base Isso Muito bem Como aqui tem... Ah, não, não É, olha só Que linda que ela está ficando MC Divertida no dia do salão de beleza Qual é a Aninha? Ou é a MC Divertida Eu vou escolher qual batom que você quer Eu gosto de rosa, Aninha Não Eu gosto de rosa Qual batom que eu escolhi Ah, eu acho que esse rosa está bem bonito, hein? Ah, esse gloss também é bonito, hein, Aninha? Qual você quer? Esse, esse, esse ou esse? Eu quero esse Esse? É Tá bom Aí, agora vai passar um gloss Ela já arrumou o cabelo Esse é meu, gente? Já passou as unhas É, tem umas maquiagens aqui que é da Aninha Por exemplo, esse rímel aqui transparente é dela Quando a mamãe vai passear com a Aninha A gente faz Maquiagem Nós fazemos maquiagem, né? Olha, tá ficando linda Muito bem Gente, tem um chocolate ali E o papai comprou pra mim Mas fala pros amiguinhos Que quando a gente come doce O que nós precisamos fazer? Agora eu vou Aninha, conta pros amiguinhos Não podemos comer muito doce E quando comer tem que fazer o quê? Escovar o dente E